Porém, Maringá, a Secretaria de Saúde, dessa vez, foi o alvo dos arrombadores. Eu tava vendo, no meio-dia, o salsicha chutou literalmente o pau da barraca, né? Porque tem os órgãos públicos se tornando alvo dos bandidos. Vamos dar uma olhada? Roda a reportagem pra gente. A onda de furtos em Maringá segue fazendo vítimas. Dessa vez, o alvo foi a Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. Os dois indivíduos já tinham recolhido um televisor e um notebook quando foram pegos por agentes da Guarda Civil Municipal de Maringá. Segundo informações que já foram apuradas, os dois homens estariam em situação de rua. Inclusive, aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, alguns pertences deles foram encontrados, como o edredom, outra peça de roupa, o boné e até um cachimbo, normalmente utilizado para o consumo de crack. A polícia está investigando se esses mesmos indivíduos são os autores de vários outros crimes que já aconteceram aqui nesta região da cidade. Uma das vítimas foi esse empresário, que prefere não mostrar o rosto. O estabelecimento dele já foi invadido por ladrões algumas vezes. E você vê que é esse pessoal de rua aí, esse pessoal, não é todos, né, mas a maioria é esses nóia que fica aí na redondeza aqui. E eu mesmo investi aqui mais de 3.500 reais em sistema de alarme, de câmeras, né. E o que aconteceu com ele se repetiu com os vizinhos. Ao menos, outros sete furtos foram registrados, próximo à Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. Um, dois, três, quatro, aqui dos meus vizinhos, acho que uns seis, sete, que vai. E já foram furtados? Sim. Mesmo com todo o sistema de segurança, como cerca elétrica, cadeados reforçados e câmeras de monitoramento, os criminosos não estão se sentindo intimidados. E qual que é a resposta que vocês têm recebido? Qual o respaldo quando vocês procuram as autoridades? Nenhuma. O boletim tem que fazer pelo telefone agora. Nem aqui no local eles não vêm mais. Online? Online. As autoridades públicas ninguém se pronunciou com vocês? Nada, 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 nada. Não tem apoio de nada aqui. Alguma coisa precisa ser feita? Sim, com certeza. Tá difícil? Tá difícil. E sobre esse assunto, o secretário de Segurança de Maringá, o Ivan Quartaroli, ele falou das abordagens que são feitas aos moradores em situação de rua. Na verdade, é uma questão de segurança para ele estar bem, segundo ele, né? Vamos ver o que diz. A questão da abordagem, ela não é ofensiva, né? E a própria abordagem, ela é uma forma de segurança do próprio morador de rua. Nesse primeiro semestre, nós tivemos 33 casos de pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto. Ao longo dos últimos quatro meses, a gente já estourou mais de 45, quase 50 casos de pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto. E dos mais diversos crimes. E eles estão inseridos entre os moradores. Então, quando a guarda aborda, quando a polícia militar aborda, a guarda civil vai lá, faz a abordagem, identificou aquela pessoa com mandado de prisão em aberto, por latrocínio, por homicídio, por tráfico, por qualquer coisa. A gente tira, no meio dos próprios moradores, uma pessoa que potencialmente poderia ser um risco ainda maior para eles, deixando eles ainda mais expostas a situações dessas aí. Então, a gente vê que muitas vezes, quando há abordagem, as pessoas ficam todas indignadas. Então, vamos parar com um pouco dessa hipocrisia e perceber que, na realidade, o serviço de segurança, ele é serviço de segurança para todos. Tanto para o morador, como para o maringaense, para qualquer pessoa que está ali. Aí, a explicação, então, do Quartaroli para a gente sobre essa questão. E, na verdade, é um problema de todos nós. Tem que ser discutido, tem que ser avaliado entre todos os setores. Afinal, é um problema de toda a sociedade, não é o único e exclusivo de Maringá. O que não podemos é falar que, como acontece em todo lugar, a gente tem que deixar a Deus dará. Não, a gente pode tentar fazer diferente. Como? Discutindo com toda a sociedade. E é isso que a Câmara, os vereadores, os secretários, a Prefeitura, os poderes constituídos da segurança pública têm tentado fazer. Mas não pode só ficar em falácias. Temos que ter atitudes também para evitar que a situação piore. Mas a gente está vendo que quem anda pelo centro da cidade fica à mercê de bandidos criminosos que agem livremente. E a gente, muitas vezes, não pode fazer nada. Precisamos ter segurança pública na rua, sejam guardas municipais, policiais, militares, para que a sociedade possa se sentir segura para andar no centro da cidade. É tanta gente pedindo. É tanto andarilho que você anda à noite ali. Até de dia dá medo que dirá à noite, né? Até a próxima.